O Saber Direito desta semana é sobre desenho de sistemas de disputas. Mestre em Direito pela Harvard Law School, Diego Falec é o professor convidado. No curso você vê como funciona esse sistema, seus mecanismos processuais, aplicação e modelos, além dos desafios de implementação. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu sou o Diego Falec, sou mediador e trabalho com resolução de conflitos. E hoje no Saber Direito nós vamos falar sobre desenho de sistemas de disputas, que é a técnica de você construir arranjos procedimentais, utilizando os métodos consensuais de solução de controvérsias, como a mediação, conciliação, negociação, arbitragem, para você construir sistemas que tragam respostas adequadas para os problemas que se procura resolver. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você é um advogado, que você foi contratado por um cliente, uma rede de franquias pelo franqueador, para escrever a cláusula contratual que vai lidar, que vai prevenir ou remediar os conflitos que surjam nesse contrato. Em que tipo de conhecimento você vai se embasar? Onde você vai buscar esse tipo de informação? Vamos supor que você, por exemplo, trabalha num Nupemec, num núcleo permanente de solução de controvérsias, num tribunal. Você é um agente público e lhe foi dada a missão de construir uma solução para o rio de processos envolvendo o seguro DPVAT, que o tribunal, os milhares de processos que o tribunal enfrenta todo mês. Onde você vai buscar conhecimento para construir essa solução, para achar uma maneira eficiente de lidar com esses conflitos? Vamos supor que você é o diretor jurídico, você é o coordenador jurídico da Rio 2016, responsável pela implementação das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E lhe foi dada a missão de criar uma estratégia para lidar com a sorte, toda a sorte de conflitos que vão surgir, os conflitos com consumidores nas vendas dos ingressos, o conflito com os atletas, conflitos com as obras de montagem, conflito com toda a sorte de fornecedores que vão impactar o erário público. Onde você vai se basear para construir essa estratégia? Vamos supor ainda que você é o diretor jurídico de uma empresa, você assumiu, a empresa está sofrendo uma série de conflitos e litígios, você tem que buscar uma alternativa, você tem que buscar um jeito de lidar com esses conflitos, preservando mais relacionamentos, gastando menos com advogados, com perícias, fazendo acordos mais racionais, enfim, trazendo para a empresa uma melhor imagem perante o público. Vamos supor ainda que você está envolvido ou como um agente público, ou como uma parte, numa tragédia, um incêndio numa boate, um incêndio numa região portuária, um rompimento de uma barragem que afetou diversas cidades e famílias, ou um acidente aéreo, e você está imbuído ou participando dessa missão de trazer indenização e alívio para as vítimas dessa catástrofe. Em que tipo de conhecimento você vai se basear? É isso que nós procuramos estudar no desenho de sistemas de disputas. Essa ideia de construir uma estratégia, uma solução, de um problema pequeno, de uma cláusula contratual para uma relação comercial até uma grande tragédia. Como você vai construir um sistema, um procedimento que funcione, que consiga dar vazão e resolver e gerenciar esses conflitos? Hoje, no Brasil, nós temos 200 milhões de processos, cerca de 200 milhões de processos para 100 milhões de habitantes. É muita coisa. Se você pegar o resultado, o relatório da Justiça em Números de 2016 do CNJ, nós temos uma taxa de congestionamento para alguns tipos de disputas que chegam a 72%. Então, existe um grande discurso no Brasil com a insatisfação, esse discurso com a insatisfação com o judiciário, com a adjudicação estatal, como o único meio para se resolver os conflitos. O professor Kazuo Atanabe se refere a esse fenômeno como a cultura da sentença. Quer dizer, as pessoas têm uma cultura de procurar o judiciário para resolver os seus problemas, sempre buscar que o juiz julgue o caso, uma adjudicação estatal. Esse discurso, essa insatisfação que já vem de anos, gerou no Brasil a busca por algumas soluções. Você tem diversas lideranças no judiciário, na sociedade civil, falando sobre os métodos consensuais. Você tem instrumentos normativos que surgiram no Brasil. Você vê o discurso de posse do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal foi voltado à mediação, à conciliação, à arbitragem como meios de solução de controvérsias. Mesma coisa no Tribunal de São Paulo, quando o desembargador na linha assumiu o discurso, amplamente deu muita ênfase para os métodos consensuais de solução de controvérsias. Você tem, por exemplo, em São Paulo, a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp e a Ciesp, o centro também ligado à Federação das Indústrias, que lançou o pacto de mediação, que foi assinado por centenas de empresas que se comprometeram, pelo menos a princípio, em usar os métodos consensuais para resolver as controvérsias. Além disso, nós tivemos novos instrumentos normativos. Em 2010, a Resolução 125 do CNJ veio trazendo a mediação e trazendo a mediação para o âmbito do judiciário, muito espelhada no modelo do Tribunal Multiportas norte-americano. Quando você vai ao tribunal, você já tinha conciliação, agora você pode não só ter um julgamento pelo juiz, uma adjudicação pelo juiz, você pode ter também uma mediação dentro do tribunal. E você tem também o novo Código de Processo Civil, que já vem no seu artigo 3º, fazendo um estímulo muito grande à mediação, dizendo que os advogados, advogados públicos, juízes, promotores, devem usar a mediação e a conciliação e os métodos consensuais para resolver os seus conflitos. O artigo 172 do Código de Processo Civil também diz que a União, Estados, Municípios e os órgãos da administração direta poderão criar câmaras de mediação e conciliação para resolver os seus conflitos. Para coroar esse esforço normativo, nós temos a lei de mediação, a lei 13.140 de 2015, que, enfim, formaliza no nosso ordenamento jurídico a mediação. Todos esses instrumentos normativos são como ingredientes, são muito importantes para, enfim, para essa mudança de mentalidade, para lidar com essa insatisfação com o monopólio da adjudicação estatal para resolver os problemas. Agora, como que isso é visto no processo civil? Como que os processualistas entendem isso? Vamos dizer, o fundamento. A ideia da resolução dos conflitos, pelo meio consensual, ela é antiga, muito antiga no Brasil. Desde as ordenações filipinas de 1603, nós já prevíamos a conciliação. Ninguém dizia, eu não sei exatamente a linguagem, mas já se dizia nas ordenações filipinas que ninguém tentará um litígio, ninguém começará um litígio sem antes tentar resolver o problema de maneira consensual. A Constituição de 1824 também trazia conciliação. em seu bojo. O Código Civil, o Código de Processo Civil de 1973, também. A conciliação foi muito praticada, inclusive com a entrada dos juizados especiais cíveis. A conciliação é um mecanismo muito utilizado no Brasil para se resolver conflitos. Com o advento da nova lei, essa esperança cresce. O professor Cândido Rangel de Namarco, ele encaixa isso, vamos dizer assim, na Escola do Direito Processual, ele fala dos momentos metodológicos do processo. E ele diz que hoje em dia nós estamos vivendo um novo momento, um momento da instrumentalidade metodológica do processo, em que o processo civil já saturou, de alguma maneira, o estudo metafísico do processo, o processo, a ciência do processo civil já se firmou, e que os estudos atuais de processo devem se focar mais em trazer respostas efetivas para os problemas. Ele insere os métodos consensuais dentro desse novo momento metodológico. O professor Carlos Alberto de Sales, ele continua nessa linha explicando que existe um conceito processual da transubstancialidade do processo. O que significa isso? Que o processo civil, o código de processo civil, as normas de processo civil, elas são criadas de uma maneira para abarcar o máximo de situações possíveis. Então, você tem uma norma para se abarcar ao máximo de situações possíveis. Só que, hoje em dia, você precisa de algo diferente. Você tem o fenômeno, como o professor Dinamarca coloca, da instrumentalidade metodológica. Nesse fenômeno, você sai da transubstancialidade e você tenta construir uma resposta específica, adequada a uma situação processual. Nesse contexto, o professor Sales fala da construção de arranjos procedimentais, que é esse o ponto que nós tratamos aqui. Então, o processualista, o novo processualista, vamos dizer assim, do século XXI, como alguém que pensa e constrói processos consensuais para tentar resolver os conflitos. Tudo isso que foi feito, todo esse pensamento processual, toda essa inovação, essas inovações legislativas, normativas, todo esse discurso das lideranças judiciárias e empresariais sobre, em torno dos métodos alternativos, é muito bom. Agora, nós identificamos um problema e uma lacuna. Qual que é o grande problema, hoje em dia, para um estudante de direito, para um profissional? Tudo o que você vai encontrar de estudos é muito direcionado aos mecanismos processuais propriamente dito. Você tem obras sobre negociação, você tem obras sobre conciliação, sobre mediação, sobre diferentes tipos de mediação, diferenças entre mediação e conciliação. Você tem obras sobre arbitragem, você tem obras sobre arbitragem e poder público. O mercado está saturado, você tem a própria legislação que fala, literalmente, que você, o profissional, deverá incentivar a mediação, a conciliação. Todo o raciocínio e o esforço, ele é voltado para o mecanismo processual. Existe uma grande lacuna no nosso estudo, na nossa literatura, na nossa legislação, sobre como combinar esses mecanismos e construir soluções efetivas. É como se toda a doutrina e a legislação nos dessem os ingredientes, mas não nos ensinassem a fazer o prato. Aí que entra o tema do nosso curso, que é o design de sistemas de disputas, o desenho de sistemas de disputas. O que a gente quer dizer por desenho, por design? Desenho, design, tem a ideia de algo intencional, algo pensado, deliberado. Então, o design é a intencional e deliberada organização de procedimentos e recursos. E o que são sistemas? Sistemas são esses mecanismos processuais, esses recursos materiais e humanos que vão interagir entre si para você conseguir criar um programa de gerenciamento e resolução de conflitos. Então, a ideia do desenho de sistemas é você parar, pensar, construir, organizar esses mecanismos de uma maneira que eles possam interagir entre si. É uma mudança de perspectiva. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar isso. Quando você tem, quando você olha só para o mecanismo, você tem uma visão limitada. Se você conseguir olhar para o sistema, como nós dizemos, uma visão sistêmica, você vai entender melhor o que funciona, o que não funciona, por quê, e você vai conseguir, talvez, ou utilizar melhor o que existe ou traçar melhor ou construir soluções melhores. Vamos pegar, por exemplo, um problema bem simples. Você tem um problema com a sua empresa de telecomunicação, com a sua operadora de telecomunicação. Então, o que você vai fazer? Normalmente, você vai ligar no saque da empresa. Aqui, eu quero fazer uma distinção. Eu quero fazer uma distinção entre um mecanismo processual, que são formas de resolução de conflitos particulares, e um canal. O canal é um locus que oferece essas formas de resolução de conflitos. Então, por exemplo, um saque, um departamento de atendimento ao consumidor de uma empresa, ele é um canal. O tribunal é um outro canal. O tribunal tem o Jusado Especial Civil, por exemplo, é um canal. O SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Controversias, é um outro canal. Uma Câmara de Mediação é um canal. Uma Câmara de Arbitragem é um canal. Quais são os mecanismos que são oferecidos? A negociação é um mecanismo processual, a mediação, a conciliação, a arbitragem, a adjudicação estatal. São os mecanismos. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Você tem um problema com a sua operadora de telecomunicações. Então, você vai ligar lá no SAC. Qual é o mecanismo, qual é o canal? É o SAC. Qual é o mecanismo processual que você está utilizando? A negociação direta. Você vai negociar com a empresa. Um outro canal que você poderia usar, que todo mundo conhece, é a Anatel. Você pode entrar com a sua reclamação diretamente no site da Anatel e você vai acessar a mesma operadora de telecomunicação. Você pode fazer isso também no Procon, você pode fazer isso também em sites de reclamação. Existem diversos sites que você pode entrar e postar a sua reclamação. O que acontece quando você usa esses canais diferentes? Anatel, Procon, um site de reclamação. Você é direcionado também, são canais que te levam para você usar o mesmo mecanismo processual. Você vai negociar com a empresa, só que você vai negociar num outro nível. O atendente que te atende no SAC, às vezes ele é um atendente com menor alçada, com menor capacidade de resolver o seu problema. Ele tem uma autorização menor para fazer acordo. Às vezes, quando você entra via um Anatel, um Procon, você vai acessar o mesmo negociador mais preparado, mais pronto para resolver um problema mais complexo. Dependendo do canal que você usa, você vai acessar o mesmo mecanismo processual, só que com um diferente nível de prática e de qualidade. Você, com aquele mesmo problema, poderia nem ligar para a empresa, poderia ir direto para o tribunal. E lá no tribunal, você ia ter dois caminhos. Você poderia ir para o Sejusque, para o canal do Sejusque, em que lhe seria oferecido um mecanismo processual da conciliação, ou você poderia ir para o Juizado Especial Cível, em que você teria uma adjudicação estatal. O juiz ia receber o seu caso, ia fazer uma audiência e ia julgar o seu caso. Nesses dois canais, são dois resultados diferentes, mas quando você entra com a ação, às vezes, isso já acontece muito hoje em dia, uma empresa de conciliação online pode entrar em contato com você, esse é um novo canal, que vai lhe oferecer o mesmo mecanismo, a conciliação. Essa conciliação online, ela vai ser feita de uma outra maneira do que uma conciliação no Sejusque. O ponto que eu quero fazer aqui é que para resolver um simples problema, um problema de consumo, você tem um raio de canais, de portas, para você entrar em vários mecanismos processuais que você pode escolher. Você pode escolher a porta que você quer e o mecanismo que você quer. Você pode negociar no SAC, você pode negociar num nível mais alto na empresa, você pode conciliar online, você pode conciliar no tribunal, você pode conseguir um julgamento do juiz. Depende da sua vontade, da sua intenção, do seu interesse, escolher qual canal você prefere e como você vai se comportar. Isso é um pouco da visão sistêmica. É você olhar para um problema entendendo toda a ordem de mecanismos processuais e toda a ordem de canais disponíveis para você entender como que você pode resolver um problema. Se você pensar apenas em termos de mecanismos, você não vai conseguir construir uma solução melhor. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu mesmo fui contratado e trabalhei para a Comissão de Regulação de Comunicaciones, é a Anatel colombiana. Eu fui contratado para a população colombiana, os usuários tinham uma grande insatisfação em como os problemas eram resolvidos na Colômbia. Então, eu fui contratado, como vou comentar aqui, segui o passo a passo dos estágios do DSD, entrevistei as partes, fiz um grande diagnóstico, reuni informações e detectamos ali a insatisfação da população com um sistema muito rígido e muito formal de como esses problemas eram resolvidos. Então, a partir daí, criamos algumas soluções, entre elas, um canal de negociação direto com bastante informação e supervisionado pelo governo em que as empresas negociavam rapidamente com os consumidores e criamos também um canal de mediação online. Fizemos um programa piloto, testamos o sistema, avaliamos e, com isso, esses dois canais que proporcionam mais satisfação vão ser agora incluídos numa nova regulação. Um outro exemplo muito clássico que nós temos no Brasil foi a Câmara de Indenização 3054 para o acidente da TAM. Na época, quando o avião caiu, houve também um trabalho de colocar na mesa todos os órgãos do governo que estavam de alguma maneira atuando, no caso, o Ministério da Justiça onde eu trabalhava na época, pela Secretaria de Direito Econômico, extinta a Secretaria de Direito Econômico no seu braço do consumidor, hoje virou a Senacom, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Procon de São Paulo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos reunimos, trouxemos a Associação dos Familiares, a Empresa Aérea, os Seguradores, os Resseguradores numa mesa de consenso e conseguimos construir um sistema em que as famílias recebiam um acolhimento inicial, eram informadas e tratadas, em seguida, elas caminhavam para uma mediação, nessa mediação, com critérios de indenização estabelecidos junto com todas as autoridades e com as empresas, as famílias sentiam segurança, sentiam transparência, sentiam que o sistema era confiável, faziam mediações com base nesse critério, criamos um sistema de opiniões não vinculantes para casos mais complexos, que é para as pessoas terem uma opinião jurídica para trazê-las de volta para a mesa para negociar, nós vamos entrar em mais detalhes desse caso mais para frente nas próximas aulas, mas foi criado um sistema de indenização para lidar com a raiva, com a desconfiança, com o medo das famílias para elas conseguirem resolver os seus problemas. Na época, qual era a alternativa que as pessoas tinham? Ou ela negociava diretamente com a empresa ou ela ia para o tribunal. Nós criamos, entendendo esses dois canais que existiam, o canal da negociação direta, que falhava muito por causa de desconfiança, raiva, medo, muitos casos terminam no judiciário, mesmo quando a empresa quer indenizar em regra, certo, há muita desconfiança, esses casos terminam muito no judiciário. Então, uma opção era a negociação, estatisticamente, 80% dos casos vão terminar no judiciário, a outra era o judiciário. Nós construímos uma opção melhor para os dois lados do que essas duas opções e por isso conseguimos atrair cerca de 95% das famílias para uma resolução em menos de um ano de funcionamento do programa. A mesma coisa na Colômbia, nós criamos um canal melhor do que os canais existentes, uma melhor opção. Então, o ponto que nós queremos fazer é que só entendendo todo o sistema, como ele funciona, você vai ser capaz de construir uma solução melhor, organizar os recursos, os procedimentos e trazer uma solução, uma resposta adequada para o problema. eu queria agora chamar uma pergunta. Os métodos consensuais de solução de controvérsias são realmente uma resposta para os problemas da justiça? Uma boa pergunta. Sim, os métodos consensuais são uma boa resposta para o problema da justiça, por essa insatisfação com o congestionamento, porém, se eles forem praticados de uma maneira adequada, se as respostas processuais forem construídas de uma maneira específica para os problemas que se tentam resolver. Se você pensar, dizer que eles são uma resposta independente da maneira como eles vão ser praticados, independente do encaixe deles para o tipo de problema que eles têm que resolver, independente do conhecimento e da qualidade com que eles vão ser praticados, eu acho que existe um grande risco e haver uma grande frustração com os métodos consensuais, você sair daquela frustração que eu havia mencionado com o oligopólio, com o monopólio da adjudicação estatal para ter uma frustração com o oligopólio dos métodos consensuais, câmaras de mediação esvaziadas, sites de conciliação, arbitragem online, que ninguém usa, experiências negativas com arbitragem, esse conjunto de insatisfação pode, arbitragens em casos que não sejam adequados, se você não usar com sabedoria, se você não souber construir a solução para o problema, eu acho que em breve o processualista vai estar pensando em como trazer uma solução para a insatisfação com os métodos consensuais em si. É por isso que nós propomos esse campo do estudo, do desenho de sistemas de disputas, de você buscar a construção efetiva de respostas adequadas. eu queria falar um pouco sobre um pouco do fundamento, dessa ideia de você construir processos, de você pensar o processo e pensar a adequação. Tudo isso começou na década de 50 nos Estados Unidos com o professor Lon Fuller de Harvard. O professor Lon Fuller é o mesmo que criou aquele mito da caverna, aquela história que todos nós estudamos, provavelmente fizemos o nosso primeiro júri simulado de direito penal com base na história dele. Ele é uma figura muito preeminente nos Estados Unidos, ele criou o que se chama da escola do legal process, do processo legal. O Lon Fuller foi o primeiro autor que na década de 50 que ele identificou que cada mecanismo processual tinha uma integridade e uma funcionalidade própria. Ele começou a traçar as linhas de dizer, olha, a mediação é boa para quem tem um problema com relacionamentos, a adjudicação serve para quem precisa disso ou daquilo. Ele começou a traçar as diferenças entre os diferentes tipos de processos e mecanismos de resolução de controvérsias em 1950. Seguindo o professor Fuller, seguiu uma escola chamada do pluralismo de processos, o Process Pluralism. E por essa escola começou-se a pensar que as formas dos processos deveriam evoluir, os procedimentos deveriam ser melhorados para se adequar melhor à situação. E começou-se a pensar de maneira mais criativa e ampla, a escola do processo, do pluralismo de processos, trouxe a criatividade para dentro da atividade de construção de processo. E surgiram algumas figuras, um exemplo, por exemplo, é a MedArb, que é uma mistura da mediação com a arbitragem. Você começa o seu processo com uma mediação e os pontos que você não conseguiu resolver na mediação são em seguidas tratados por meio da arbitragem. Algumas pessoas usam, inclusive, jogar uma moeda para cima como um meio de resolver um problema. Óbvio, se você tem um processo bem estruturado para um tipo de problema, para algum ponto desse caso, um processo de sorte ou de chance pode funcionar. Então, a ideia foi abrir um pouco a cabeça para você conseguir encontrar novas maneiras de resolver conflitos. Na década de 90, William Uri, Jean Brett e Stephen Goldberg criaram, lançaram uma obra seminal que é o Getting Disputes Resolved. Esse livro começa a traçar um pouco essa ideia. Ele divide os diferentes mecanismos processuais em categorias diferentes. Mecanismos de prevenção de litígios, mecanismos com enfoque nos interesses que as partes vão buscar chegar num ponto para atender o que elas realmente querem, mecanismos de determinar de direitos de quem está certo e quem está errado. Eles começaram a categorizar esses mecanismos e propor a ideia do que eles chamam de uma escada de solução de controvérsias. Você usar, você sequenciar esses mecanismos, organizá-los em ordem e sequência de uma maneira em que você tenta primeiro um mecanismo que custe menos, por exemplo, uma mediação ou uma negociação e se a negociação falhar, você parte para um outro mecanismo mais intrusivo, um terceiro vai ser envolvido, uma mediação, já um pouco mais caro, tem que colocar um terceiro. Se a mediação falhar, você parte para um mecanismo onde você vai ter mais intrusão ainda, você vai ter talvez uma decisão vinculante, pode ser uma arbitragem, pode ser o judiciário. Então, eles trazem a ideia de você criar sistemas e você sequenciar esses mecanismos numa escada para você tentar resolver a sua controvérsia. E você pode pular de um para outro. Foi, por exemplo, exatamente o que a gente fez no caso da TAN, nós começamos com um mecanismo, vou explicar mais para frente com mais detalhes, mas com uma avaliação neutra preliminar, um profissional vai ajudar, ajudou na época o familiar a entender o contexto do seu problema, entender qual que é a melhor opção de processo para ele. Depois dessa análise, partia-se para uma mediação. Se a mediação falhasse, havia uma opinião jurídica, mas que traria a pessoa de volta para a mediação. Então, você pode usar os mecanismos sequenciados de trás para frente e fazer com que as partes migrem, manter a cabeça aberta e migrem de processo para conseguir resolver o seu problema da maneira mais eficiente possível. Nós vamos tratar de todos esses temas com mais detalhes, mas o ponto que eu queria fazer é que existem uma série de mecanismos disponíveis. Existe uma série de mecanismos já existentes e passíveis de serem criados que podem ser aplicados para você resolver o seu conflito. E esses mecanismos podem ser combinados, organizados e sequenciados. Por isso, nós propomos uma visão sistêmica para você conseguir entender como isso tudo funciona. Eu queria chamar a nossa segunda pergunta da aula de hoje. O que muda com a visão sistêmica proposta pelo desenho de sistemas de disputas? O que muda com a visão sistêmica? Com a visão sistêmica, você vai conseguir entender que existem diversos mecanismos processuais, diversos canais que oferecem esses mesmos mecanismos processuais que os praticam com diferentes qualidades, níveis de qualidade. E você vai entender que para construir uma solução, você precisa criar algo melhor, você precisa entender, você vai entender que existe uma série de mecanismos existentes e possíveis, existem uma série de canais e quando você for pensar uma solução para o seu problema, você vai conseguir utilizar melhor o que existe ou construir algo para melhorar a situação das partes envolvidas. Então, a ideia da visão sistêmica traz uma ideia de buscar adequação entendendo todo o cenário de uma maneira abrangente. Eu queria falar um pouco sobre adequação. A gente fala que vamos construir respostas adequadas. O que é uma resposta adequada? O que é adequação? Se você olhar no dicionário Aurélio, você vai ver que a palavra o que é adequado é apropriado, próprio, conveniente, encaixado, aquilo que guarda correspondência com o seu objeto. A ideia de você desenhar um arranjo procedimental vem da ideia de você encaixar, você conseguir o encaixe entre os objetivos que você tem, o que as partes têm com esse arranjo e o resultado que ele traz. A ideia desse encaixe de adequação é muito bem apresentada pelo professor Frank Sander, que foi o inventor do Tribunal Multiportas. Ele diz assim, a adequação, o encaixe, a palavra que ele usa, é o fit, ele diz que quando os objetivos, se dá nos casos em que os objetivos que as partes têm, em que o mecanismo escolhido é capaz de atender os objetivos que as partes têm e lidar com as barreiras que aquele caso tem para a solução dos conflitos. Então, são dois grandes fatores que vão determinar se o mecanismo é adequado. Esse mecanismo é capaz de atender os objetivos das partes, esse mecanismo é capaz de lidar com os obstáculos ao problema. Então, por exemplo, se você tem uma questão que tem um alto elemento emocional, nas partes tem uma grande uma briga de sócios, uma grande desconfiança, um grande mal entendido, se você utilizar uma mediação, ela é um mecanismo que é muito capaz de, e que os objetivos das partes é resolver, por exemplo, uma briga societária resolver rápido é manter pelo menos um mínimo relacionamento para que a empresa não vá à falência, para que não destrua valor, para que o negócio não perca valor. Então, você pode usar uma mediação, porque a mediação é um mecanismo célebre, é rápido, você em algumas reuniões às vezes consegue chegar num acordo e você vai, e é um mecanismo capaz de as partes se entenderem, de promover uma comunicação e elas conseguirem resolver aquele problema. Se você, se o seu objetivo, por exemplo, é um precedente, você quer firmar um precedente, você como empresa, as partes buscam firmar um precedente, talvez valha a pena, por exemplo, uma briga de uma empresa contra o Estado, numa questão tributária. Às vezes, há um interesse dos dois lados em firmar um precedente. o objetivo é esse e o obstáculo para isso é uma questão jurídica muito complexa, que você precisa de uma análise profunda, talvez uma adjudicação estatal pelo juiz seja o melhor mecanismo. Vamos falar também isso com mais detalhes. sobre o ponto de vista judicial, quando você fala dessa adequação, sempre se fala na questão dos fatores de produção, tempo e economia, custo e tempo. quando você fala de construção de processos consensuais, existem diversos outros fatores. Acho que a questão do tempo e do dinheiro não são verdadeiras. Como qualquer prestação de serviços no mercado, nem sempre o que é barato e rápido é o melhor. As pessoas, às vezes, buscam qualidade. Quando você vai construir, por exemplo, um processo de solução de controvérsias, as partes, você vai melhor, as pessoas gostam, por exemplo, de ser ouvidas. Então, um processo, tem um conceito de justiça procedimental, de você proporcionar para a parte a oportunidade de ter voz, de falar, de contar a história dela ou de se sentir tratada com dignidade. Talvez isso vale mais do que o custo, do que o tempo. Ou, às vezes, a parte, como eu falei, precisa de uma justificativa pública. Talvez isso seja mais importante do que o tempo ou o custo. Então, pode se tornar complexa a ideia de você dizer o que é adequado. Você tem que olhar para o objetivo das partes. Então, a gente vê, eu acho que em termos de construção de um processo, o objetivo das partes é uma coisa muito importante e a capacidade de atingir esse objetivo é muito importante. E como eu falei, qualquer canal, qualquer construção que você faça, você vai negociar com o advogado da parte contrária, uma cláusula escalonada, ela deve ser melhor do que o judiciário. Por que as opções que você cria? Porque a construção de um mecanismo é sempre uma opção, vai sempre depender da vontade da outra parte, vai sempre depender do consenso, são os métodos consensuais. Para você consensar, utilizar aquele canal, aquele mecanismo, isso deve ser melhor do que a alternativa. Então, a ideia é construir algo com qualidade, é construir algo que funcione, é construir algo o que nós propomos é que, com uma visão sistêmica, você consiga ter capacidade de entender o cenário para construir esses mecanismos. Não só isso, para você conseguir construir um processo, o que nós pensamos aqui é organizar, você precisa entender o processo de construção do sistema. Então, para você entender todo esse fenômeno de como, por exemplo, nós fizemos esse caso do acidente aéreo, como nós construímos do zero uma câmara de indenização para as vítimas, você precisa passar por um processo que tem vários estágios. O que nós propomos no curso dessa semana é olhar, identificar estágio por estágio para você conseguir entender como isso é feito. o primeiro estágio é uma análise da iniciativa. A iniciativa vale a pena? Quer dizer, vale a pena eu, por exemplo, no caso do acidente da TAM, vale a pena, existe, é possível que exista um procedimento melhor do que os procedimentos existentes para a gente, para atender as necessidades das pessoas envolvidas? Então, essa é a primeira etapa, uma análise de viabilidade, uma análise perfunctória de viabilidade. É possível? Dá para implementar isso? É necessário? A segunda etapa é um diagnóstico, um diagnóstico das partes interessadas e afetadas, se elas têm interesse nisso, se elas usariam, quem são as partes, o que elas querem, quais são os canais existentes. Então, você tem que fazer um grande diagnóstico, usando essa visão sistêmica, para você conseguir entender. A terceira parte, terceira etapa, é a definição dos objetivos que você tem, eu quero indenizar tais pessoas, eu quero cumprir isso em tal prazo, das suas metas, objetivos e propósitos, princípios do sistema, isonomia, transparência, é uma etapa conceitual. E nessa etapa, você também vai fazer a pré-concepção do, você vai fazer o pré-desenho, você vai criar, criar, construir o sistema sozinho primeiro, para depois visitar as partes e conseguir a aprovação e a opinião e o aporte de todos os envolvidos. O design é uma tarefa, o desenho de um sistema de resolução de disputas é uma tarefa colaborativa. A terceira etapa, a quarta etapa, é a implementação, e a implementação do sistema com avaliação. Então, o que nós defendemos é que se você segue, se você tem uma visão sistêmica e você é atento a todas as etapas do processo de construção de um sistema, a todas as variáveis que nós vamos tratar durante esse curso, você será muito capaz de construir uma resposta mais adequada. A adequação vai depender da sua visão, da visão que você tem, entender como funciona o universo, todos os microsistemas de resolução de disputa, todos os canais, para você conseguir construir uma opção melhor. E para você conseguir fazer isso, é bom que você entenda como e quando ter uma iniciativa, como fazer um diagnóstico, quais são os princípios e objetivos, como definir, quais são os casos conhecidos, quais são os paradigmas para você fazer isso, os problemas, estratégias de implementação, obstáculos comuns, como fazer uma avaliação. Então, tudo isso, os exemplos de sistemas existentes, tudo isso é que nós procuraremos apresentar hoje durante essa semana nas nossas aulas. mudanças. Queria chamar a terceira pergunta? O que significa adequação do mecanismo processual? A adequação do mecanismo processual significa você construir uma resposta processual que consiga atender os objetivos das partes que estão em disputa e que seja capaz de lidar com os obstáculos que a disputa que a disputa requer. Como que você vai conseguir fazer isso? O que nós propomos? Por meio da visão sistêmica, por meio do conhecimento dos mecanismos processuais existentes, como eles são oferecidos, com que qualidade eles são oferecidos e por meio do conhecimento de um processo de construção de um sistema, um processo em que você vai ver a viabilidade da iniciativa, vai diagnosticar, vai pensar e conceber, implementar e avaliar. Então, por meio de uma visão sistêmica e de um processo de construção desse arranjo procedimental, desse processo, você vai conseguir maximizar as suas chances de adequação. é isso que nós propomos dentro dessa ideia do desenho de sistemas de disputas. Então, em resumo, existem diversas situações na vida de um operador de um direito, de um processualista, de um juiz, de um promotor, de um advogado, em que você tem que lidar com a necessidade de resolver um problema. Você pode simplesmente utilizar o código de processo civil, um processo existente, você vai pegar e vai seguir um processo que existe e vai provavelmente fazer uma petição inicial, discutir quem está certo e quem está errado para um juiz julgar. Ou você pode tentar construir um processo melhor. Seja um problema simples entre duas partes, em que você vai desenhar uma cláusula contratual com uma negociação, com uma mediação, com uma arbitragem ou com um processo judicial sequenciado, seja uma tragédia em que você vai construir um sistema de resolução de disputas que seja confiável, que tenha parâmetros dignos, que tenha métodos que fazem com que as partes consigam ventilar suas emoções, criar confiança para conseguir objetivar e negociar, seja uma situação corriqueira, um mar de disputas, por exemplo, de consumo, em que você precisa dar uma resposta rápida, uma negociação célebre, em que a rapidez importa mais do que uma grande decisão, uma grande aplicação da justiça. Então, você consegue desenhar respostas mais adequadas. O que você precisa ter é entender que a mediação em si, o estudo de cada método isoladamente, ele é muito pouco. para fornecer para você elementos e subsídios para você conseguir construir essas soluções e construir esses arranjos procedimentais consensuais que podem trazer melhores resultados. Nas aulas seguintes, nós vamos abordar o passo a passo dessa construção. Vamos falar da iniciativa, vamos falar do diagnóstico, de como fazer um diagnóstico, vamos falar sobre cada mecanismo a função, a integridade, a potencialidade de cada mecanismo, criatividade, para a gente pensar em construção de mecanismos novos, vamos falar da implementação, definição de objetivos, propósitos, grandes desafios e variáveis de uma implementação, vamos falar de avaliação, como avaliar um sistema, como avaliar ele em andamento para melhorar e como avaliar o resultado de um sistema e vamos falar também sobre as espécies de mecanismos de desenhos de sistemas, de sistemas de resolução de disputas que existem hoje no mercado. Com isso, nós encerramos a primeira aula sobre o tema e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e nos vemos na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar